Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha. Claro, fala com vocês. Pessoal, estamos aqui com o Bad Granny Chapter 2. Pessoal, é continuação da Bad Granny. Antes de começar, não deixe de dar o seu like antes que a Bad Granny te pegue. Isso mesmo, pessoal. Dê o seu like e se inscreva no canal que a gente traz vídeo aqui novos todos os dias. Ó, ato 1. A Granny is living in your neighborhood. Pessoal, a vovó está vivendo no seu bairro, né? E encontre a casa dela e colete os itens que você precisa. Vamos lá. Agora tem o Grandpa também? Tem. Tem cachorro? Eu estou vendo nas dicas ali. Como assim? Eita! Mãe! Nova cidade, sem TV, sem entretenimento. O que eu estou fazendo na minha cama? Vamos explorar o bairro. Deixa eu te falar. Talvez tenha alguma coisa excitante. Fala, filha. Ó, o que que acontece? Você é um garoto novo na cidade e que o seu objetivo é pegar coisas da vovó. Ah, entendi. E tem algumas coisas que você tem que pegar no vovó. Tá bom. Beleza. Aqui agora está tendo um... Ah, tem que clicar ali para ir rápido. Clica aqui para pular. Um mini tutorial. Tá bom. Aqui abaixa. Olha, aqui tem um inventário. Aqui tem as dicas. Bacana isso. Legal. Bom, pessoal. Aqui a gente tem que encontrar a casa da Granny. Então, vamos lá. Ua... Ua, eita. O que que houve aqui? Duas mansões muito grandes para senhores, né? Eles têm tudo o que eu sonhei. Vamos lá e pegar tudo? Como assim, gente? A mansão é aquela dali? Não. Bom, achamos a casa da vovó, não é isso? Uo, 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 ua. Ela é rápida, né? Caramba Bom, pessoal, tô aqui de volta A vovó tá entrando na casa Agora deixa eu ver o que eu preciso pegar nisso Não, não fala Ou é isso daqui Ah, é isso daqui mesmo Eu tenho que encontrar e pegar Uma camiseta? É isso? Onde é que eu vou achar uma camiseta? Gente, por que ela tem uma armadura? Uma camiseta Por que que tá trancado ali? Mamãe Sabe aquela armadura? Pra decorar Ah tá, gente, onde é que eu vou achar? Uma camiseta Não é possível Out Chega, pra que bater tanto? Gente, eu não tinha reparado, não Aqui é a casa da vovó E aqui é a do vovô É sério isso? São duas? Caramba, pessoal Gente, consegui subir aqui no segundo andar Porém, eu tô achando que não é aqui que tem camiseta nenhuma Aqui tem um tênis A não ser que abre os armários É isso aqui? Ai, caramba É Isso aí, peguei a camiseta Agora E não é camiseta não Porque não ticou aqui Agora eu tenho que pegar Os sapatos Os sapatos eu bem vi aqui Então, peguei os sapatos Agora Eu preciso Por que que no inventário Só tem três lugares? Eu tenho que jogar pra cá Isso aqui? Pegue a camisa Não é isso? Não, é pra ficar ali mesmo Tá bom Agora eu tenho que pegar As luvas Gente, eu tenho que pegar O que que é isso aqui? Eu preciso disso? Preciso de carne? Gente É muita coisa que precisa pegar Olha isso aqui Eu não preciso de Speaker Game Freed Caramba Preciso de uma frigideira Mas a carne Não precisa Não é isso? Não E o que que acontece Se encher? Tipo Encheu A minha Cadê a geladeira? Que eu não tô achando A geladeira aqui O que que acontece Se encher o meu inventário? O que que tem aqui? Tem um banheiro Opa Eu preciso disso aqui Tudo Aí Tá gente Mas e aí? Eu preciso do CD O que que eu faço com isso aqui? Não entendi Mas tá bom Vamos descer, né? Vamos sair Ela tá atrás de mim? Tá, né? Não! Poxa, ela não desiste não, hein? Ela veio atrás até pegar a gente Pelo menos eu venho com as coisas? É sério que não? Não entendi não, pessoal Vou ter que voltar lá e pegar tudo de novo Eu tô perdida quanto a isso Porque eu pego as coisas E faço o que com as coisas? Pessoal Eu entendi uma coisa Eu pego as coisas aqui E depois Eu tenho que levar pra minha casa Não adianta só É... Olhar as coisas aqui Eu nem sei se eu preciso disso Mas se tá aqui É porque eu preciso Olha lá E aí O meu inventário Ó Tá cheio É, eu acho que é isso mesmo Eu preciso ir aqui na minha casa E aí, ó Ah, tá vendo aqui, ó Ticou Entendi Agora ticou Tá bom Eu não sei se eu preciso de alguma coisa daqui Eu acredito até que não Opa Peraí Eu preciso disso O que é isso aqui, gente? Tá trancado Olha a piscina Opa Olha eles ali Caraca Tá os dois ali Eu preciso de alguma coisa daqui? Preciso Preciso da televisão Uai Uuuu Gente, onde é que é a minha casa? A minha casa é pra cá Não é isso? Não, gente Eu perdi Qual é a minha casa? Não Minha casa é aqui Pessoal Eu perdi minha casa Pronto Agora, ó Trouxe a televisão pra cá Não Que customizar o quê? Agora aqui, ó Também aqui, ó Pronto Agora eu já tenho mais coisas Cadê? Ué, gente Aqui ele se... Ah, tá Já tá ticado, ó Dá pra entrar por aqui? Então vamos olhar aqui Até porque o vovô tava ali perto Tava? Opa Tem alguma coisa aqui? O vovô aquele... O vovô aquele... O vovô aquele... Opa Ai caramba, aí Ele é rapidinho, né? Eu não sei onde a vovô tá, não Eita, nem isso aqui Não, aqui eu... Ai, não acredito! Eu tô bem Levei o maior susto Opa Aproveitar que o vovô tá ali, ó Vamos aproveitar esse momento único Eu não sei se vai ter alguma coisa dentro, né? Mas... O que é isso aqui? Preciso de livros? Não Preciso disso? Caraca, né? Que eu preciso? Então se eu preciso Essa é a questão Oi, então Vambora Ih, eu esqueci de novo O dia que é minha casa É aqui Mãe, isso deu molezão nele Deu mole no vovô? Pronto Coloquei aqui E tem mais Gente, o sismo ali Não, é aqui Ó Pronto Aqui, ó Já tô com mais coisas, ó Ah Vamos lá Como foi pra cima Ah, ah Olha isso Olha isso aqui Tô precisando de geladeira? Pelo jeito Uhul Ei, ei, ei Gente, a gente tá pegando a geladeira da vovó Vocês têm noção disso? Olha lá Cadê a geladeira? Mas ainda falta bastante coisa ainda Mãe Precisa de geladeira? Precisa Precisava Agora já não precisa mais Vamos pra cá Já que a casa da vovó Ó Bom Não Uê Eu preciso de mais alguma coisa daqui? Preciso, ó Isso aqui que eu não consegui pegar E isso aqui E o pior nem isso O pior é que depois Uê Eu tenho que voltar lá Pra pegar a caixa de soco Que tá lá em cima Aí Não Mas aqui Mas ainda falta Um bocadinho de coisa Pois é Tá tudo aqui ainda Aqui, ó Ainda preciso disso aqui, ó Eu preciso de mais alguma coisa daqui? Eu acho que não Mas também, ó Quando a gente tá com uma coisa na mão Ele não deixa eu olhar mais nada Opa Ela tá atrás de mim, hein? Ela tá bem atrás de mim Sim Aí, ó Tá tudo aí Aí, ó Aí Eita, mãe Eu acho que as quantas Bocaram Ah, aqui não tem mais nada Nem Ah, não Tem Isso aqui, ó O que é isso? Mas tem mais alguma coisa? Não, né? O que é aquilo? Carne Ó Por que que você precisa de carne Que você pode fazer uma Não sei Mas eu estou achando Que eu já peguei tudo que eu preciso aqui Agora o que eu preciso É lá no vovô É lá no vovô Ó Meu que eu queria Eu vi Agora, ó Agora eles estão trocando de casa, ó Deixa eu já botar Um vai visitar o outro Outro não Vai visitar o outro É, um foi visitar o outro Deixa eu já botar aqui, ó Hum, não Mas eu queria Isso Eu queria colocar carne Então dá pra dar mais uma olhada aqui O que que é isso aqui? Ah, eu precisava Olha Briefcase Banheiro Tem nada aqui no banheiro que eu precise Opa Preciso de alguma coisa daqui, não Tem alguma Ah, eu acho que eu já olhei aqui Não foi? É, foi o primeiro lugar que eu olhei, inclusive Acho que foi aqui Uau Puxa A vida aí E eu bem tava com coisa, não tava? Agora sim, ó As coisas estão ficando no lugar, ó É exatamente isso que você falou É quando eu morro Aí, aí as coisas vão pro lugar É, aí as coisas estão ficando no lugar E aí as coisas estão ficando no lugar Pessoal, aí as coisas estão ficando no lugar Pessoal, consegui várias coisas aqui, ó Aqui, ó, se eu não me engano, é aqui que a gente sobe É, aqui mesmo, ó Aí, em algum desses quartos aqui, acho que é aqui Aqui, ó Tá o taco de beisebol Agora, agora, ainda falta Isso aí já tá aqui, mas tem mais uma coisa, ó CPU E a cadeira de jogos E a cadeira de jogos Pode morrer Porque só isso já ajuda e ajuda muito Aqui, pessoal A cadeira tá aqui A questão é Se eu vou Derruber ela em algum lugar Aqui, ó E se bobear o CPU É até aquele ali que tá ali também, ó Qual é o CPU? Cadê? Onde é que fica a minha casa mesmo? É aí Aqui Ó, já consegui Ó Mais uma coisa Eu tô achando Que o CPU Tá ali também Aqui, pessoal A CPU Aí vai ficar faltando Só o... Acho que é O negócio de basquete Que tá lá, né? Isso Eu acho que é isso Aqui, ó Que eu ainda não consegui pegar É Gente, só falta Aquilo Mais nada Tá bom Vou lá pegar aquilo Vou conseguir É uma questão de honra Ó, pessoal Já tô com isso aqui Agora a questão é Conseguir Sair daqui Consegui Consegui, pessoal Acho que eu consegui Finalmente Consegui pegar tudo Aqui, pessoal Pronto O ato completo Meu Deus do céu Pessoal Olha isso A minha casa Tá ficando cheia de coisa, ó Olha É um... Hoje Esse foi um dia Excitante Cansado Eu tô tão cansado De jogar jogos E assistir filmes Agora é hora De ir dormir E ter uma boa noite De sono Pessoal Te roubou Muita coisa Da vovó e do vovô, né? Mas eles são malvados Não são? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Vamos voltar Num próximo vídeo Com o ato 2 Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Pessoal Muito obrigada A todos vocês Que nos acompanham Até o próximo vídeo E... Tchau, galera Tchau, tchau Fui Tchau